Olá a todos, eu sou Melissa Laranja e bem-vindos ao Meu Sofá. 2020 está trazendo para nós vários problemas e um desses problemas é o que acontece com o ano letivo das crianças e adolescentes em 2020. Que a gente não tem aula desde, sei lá, fevereiro e março. Basicamente nada aconteceu em matéria de escola neste ano por causa da pandemia. E aí, o que vai acontecer? No meio disso tudo a gente tem um debate, uma discussão sobre se a gente adia ou não o Enem 2020. E as pessoas ainda estão se questionando, como é que a gente vai fazer com essa questão de aula online, EAD, escola pública tem aula, particular não tem, ou vice-versa, as federais já disseram que não vão funcionar. As universidades pararam completamente, está num caos. Afinal de contas, o que acontece com a educação em uma pandemia? Bom, para começo de conversa, deixa eu te dizer uma coisa. As aulas foram oficialmente suspensas. O que quer dizer que se o seu filho está numa escola particular tendo aula em EAD, tudo bem, mas esses dias não vão contar como dias letivos. Porque não existe educação básica que vai da classe de alfabetização, primeiro ano, até o terceiro ano do ensino médio, em EAD. Isto não existe legalmente. A não ser que agora as pessoas resolvam fazer, sei lá, um adendo na lei, um projeto de lei que permita a educação à distância. Essas aulas não podem ser contabilizadas como dias letivos. Você está sim, dando aula, dando conteúdo, fazendo qualquer coisa, mas até o meu conhecimento como educadora, que estudou a legislação, a gente não pode contabilizar esses dias de aula. E por que a gente não pode contabilizar esses dias de aula? Porque nem todas as escolas estão funcionando com este calendário. E por mais que cada escola tenha a sua autonomia para organizar em trimestres ou trimestres, a gente não pode ter dois calendários anuais de educação distintos. Para quem tem internet e para quem não tem internet. Para quem está tendo aula em casa e para quem não está tendo aula em casa. E se a gente está falando de processos democráticos de acesso à internet, porque 17% dos alunos dos lares brasileiros não têm acesso à internet e sei lá quantos por cento têm acesso limitado à internet. Então eu não posso, de forma nenhuma, universalizar a educação porque eu não tenho o mesmo acesso universal a essas ferramentas. Para quem não está entendendo o que é acesso universal, deixa eu contar uma coisinha sobre o estado da educação. Desde 2002, o Brasil tem acesso universal à educação. O que isto quer dizer? Todas as crianças têm o direito e o dever de acessar uma instituição de ensino. A sua escolha pode ser pública ou pode ser privada. Nenhuma criança pode estar fora da escola. Todas têm que dar sujeito para estar na escola. E aí você tem uma queda nas escolas especiais, que são para crianças com necessidades especiais, porque a ideia é que a escola esteja preparada para receber todo mundo. Mas isso é outra questão. Só estou levantando aqui para vocês. Por isso que muita gente diz que a escola pública, na minha época, era muito melhor que hoje em dia. Sim, porque hoje em dia a gente está trazendo para o ambiente da escola pessoas que não conseguiam nem enxergar na escola pública. Pessoas muito pobres, muito miseráveis, em questões familiares complexas, porque você não pode não colocar seu filho ou seu neto na escola, porque você pode ser preso, pode ser processado pelo Estado. Enfim, a educação no Brasil é legalmente e teoricamente universal. Todo mundo tem que estar na escola. E por todo mundo ter que estar na escola, eu não posso, de nenhuma possibilidade, dizer olha, apenas os alunos que têm acesso ao EAD vão ter o ano letivo de 2020. Os que não têm acesso ao EAD vão repetir o ano letivo de 2020. Isso não pode acontecer porque você cria o quê? Um abismo entre classes muito maior do que a gente já tem no Brasil. Isso seria oficializar, institucionalizar um problema de classe. Se você é pobre e não tem como estudar em EAD, se a sua escola, até privada, não tem como fazer essas EADs, você perdeu o seu ano letivo. Outra questão é como é que nós estamos fazendo essas EADs. Eu tenho duas sobrinhas que estão tendo aulas em casa. Uma tem um grupo do WhatsApp que a aula acontece, que ela tem que dizer e cumprir os horários como se estivesse na escola. Ela entra às sete da manhã, aí tem pausa para o lanche. Só que não é uma escola. Você não tem as relações humanas da escola, que é uma das coisas mais importantes da escola. E é por isso que eu já fiz até um vídeo sobre isso. A gente não tem educação domiciliar no Brasil. E a outra está tendo uma sequência de provas e simulados e questões, milhões de coisas, porque ela está no preparatório para o sexto ano. E ela é massacrada com conteúdo. Só que esse conteúdo não é explicado corretamente, com espaço de tirar dúvidas, como se fosse uma escola, porque é EAD. E professores estão literalmente se virando para dar aula à distância, porque nós, não nós, professores, não somos educados na universidade. Nós não temos a prática do ensino à distância do jeito que está sendo aplicado. O que está se fazendo é pensar agora, emergencialmente, em como nós vamos resolver essa questão. Não, não teve um estudo longo, um projeto, uma sentada para conversar sobre isso, porque tudo teve que ser muito emergencial. E aí, no meio disso tudo, você tem esse Ministério da Educação de um governo fascistóide, dizendo que vai ter Enem. E assim, se tiver Enem, a gente vai estar totalmente separando os alunos que são aptos ou não para fazer essa prova. porque os alunos que estão tendo aula EAD, que tem acesso à internet para estudar sozinhos, vão conseguir se preparar. E os que não tentam, não vão. Porque eles sequer podem ir em uma biblioteca estudar, porque as bibliotecas estão fechadas. Eles não podem ir na escola, acessar os livros da escola, porque a escola também está fechada. Então, assim, o fato das pessoas cogitarem manter no Enem, que é um processo democrático, universal, de acesso à universidade, ao ensino superior, é absurdo. Porque ele não será mais universal, ele vai ser mais um instrumento, mais uma ferramenta de divisão da nossa sociedade entre pessoas que têm ou não privilégios para acessarem esse ensino superior. E esse governo tem a cara de que vai institucionalizar isso. Mas fazer efetivamente, em vez de sugerir, é um passo bem tenso, bem grave, no processo de não democratização do Brasil. Porque a educação é um dos pilares da explanação. A gente tem a saúde e a educação no Brasil universais para todo mundo. Funciona maravilhosamente bem? Claro que não, porque existem milhões de interesses para que nem o SUS, nem a educação pública funcionem. Mas a gente tem a oferta. E essa oferta tem que ser garantida por lei. Então, na minha opinião profissional, o ano de 2020 tem que ser suspenso. Porque não é um ano como todos os outros. É um ano atípico e vai ter um ano letivo atípico. Se por um acaso o seu filho ou a sua filha está em uma escola privada, está tendo aula, ótimo, que bom, ele está estudando em casa. Não é dia letivo. É bom que não está perdendo tempo, está mantendo um vínculo com a educação, com a escola. De alguma forma, acha isso bom, não acha isso ruim. Não, não vem dizer Ah, Melissa, você está dizendo que a escola, a distância é ruim. Não, não estou dizendo isso, não. É bem interessante para a gente não perder o ritmo, manter um horário, manter uma rotina. Isso é muito importante. Mas isso não é escola, não é aula e não é um letivo. E não é para todo mundo. O que eu quero que vocês, como população brasileira, façam é defender que esse ano seja suspenso e ou adiado. Se a gente tivesse uma canetena decente, podia só adiar. A gente ia com aula até janeiro, enfim. Dava-se um jeito aí de espremer os 200 dias letivos. Porque, por lei, nós temos que ter 200 dias letivos. Não pode mexer nisso. Não havendo essa possibilidade, gente, suspende. E é só um ano letivo. Ninguém vai morrer. Todas as crianças que estão estudando em 2020, todas, todas, terão a mesma questão de adiar o um letivo. Então, ai, meu filho vai perder um ano. O seu filho é o filho de todo mundo. Porque ele vai perder um ano, mas ele não vai para a escola perder a vida. Porque é uma questão importante. Você não ir para a escola no meio de uma pandemia. Ele não se tornar um vetor que vai para a sua casa matar a avó, por exemplo. Então, assim, não tem como na atual conjuntura saúde pública a gente manter as escolas abertas. É impossível. E por ser impossível, não tem como a gente manter 2020 como um ano letivo normal. Porque nós não estamos no ano normal. Portanto, não existe normalidade. Suspende. Ano que vem a gente luta de novo. Com sorte, né? Tivemos livres dessa questão. Então, era só isso que eu tinha para dizer. Se você tem um filho, um sobrinho, um irmão, estudando, dê apoio para ele. Porque ele vai precisar. Ou para ela, porque está complicado esse negócio. E explique para o responsável legal desta criança que não se está perdendo um ano. Está se ganhando uma vida. Está se preservando a saúde das pessoas. E que isso também é educativo. Também é pedagógico. Porque você ensina para a criança que existem coisas muito mais importantes do que fazer prova e fazer pré-vestibular. É manter as pessoas vivas e com saúde. E que isso tem que ser prioridade em todos os momentos. E que ela está fazendo a parte dela enquanto o quê? População. Enquanto ser humano. Enquanto brasileira. Porque ela é gente. Essa coisa de que você vai ser quando você crescer. Ah, eu vou ser. Você vai ser como crescer. Você já é alguma coisa agora. Já é gente. Você já participa da sociedade. As crianças têm que saber que elas estão fazendo parte dessa prevenção. Isso é importante. Elas conseguem compreender isso. E isso também é educativo. Toda vez que eu falo sobre educação eu falo a mesma coisa. Criança não nasceu para fazer prova. Nasceu para ser feliz. Nasceu para aprender as coisas. É uma ótima oportunidade para a gente ensinar empatia e coletividade. Que é uma coisa muito mais importante do que Báscara e Rádio de Três. Tá bom? Eu vou sair por ali aqui no meu sofazinho. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Agora não tem um professor ou professora feliz com isso. Se você está achando Ai, o professor está super feliz porque não precisa sair de casa e pegar aula. Todo mundo que eu conheço que trabalha com educação ou com curso de língua está trabalhando duas a três vezes mais do que em sala de aula. Então não está feliz nem para você nem para o seu filho nem para os professores. Não está bom para ninguém.